Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês sabem que existe a Syncro Aventura, aquele recurso onde você pode chocar ovinhos, mesmo com o Pokémon GO desligado. Pois é, tem recompensas todas as segundas-feiras, você ganha bastante Pokébolas, tanto normais como também Grates, e também você pode ganhar ovos, dependendo da quantidade de quilômetros que você andou. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, quais são os ovos que você pode ganhar e quais são as recompensas dentro desses ovos, para você poder saber se vale a pena ou não guardar um espaço na sua bag no domingo para segunda, para você capturar este ovo. Só como base de referência para vocês lembrarem, vamos mostrar o que você pode ganhar em termos de recompensa, né? Talvez essa infográfica não esteja 100% atualizada, mas dá para ter uma noção. Na recompensa de level 5, de 5 quilômetros na verdade, você ganha 20 Pokébolas. Então, de qualquer forma, você vai ter uma ajuda de Pokébolas se você andar 5 quilômetros. Se você passar para 25 quilômetros, temos 20 Pokébolas, mais 10 Ultra Balls e 500 de Stardust, com a possibilidade de ganhar mais um doce raro e a possibilidade de ganhar um ovinho de 5, caso você tenha espaço. No level, no level não, na quantidade de 500, caraca, quantidade de 50 quilômetros, você ganha 5 Ultra Balls, tudo o resto que você já ganhou, que são 10 Great Balls e 20 Pokébolas normais, mais 1.500 de Stardust, 3 doces raros ou um ovo de 5 ou um ovo de 10. Tem essas três possibilidades aí de você ganhar. Pode ser que você ganhe um doce raro, pode ser que você ganhe um ovo de 5 ou um ovo de 10. Bom, então agora vamos ver qual que são as recompensas. Para vocês terem uma noção, as recompensas que eu estou falando para vocês aqui são atualizadas de fevereiro deste ano. Faz bastante tempo que foi já feita esta tabela, porém não houve ainda uma atualização por parte aí dos ovos, então provavelmente você vai encontrar esses mesmos Pokémon, tá bom? Nos ovos de 25 quilômetros, né, que você pode ganhar aí nos de 5 quilômetros, você pode encontrar alguns Pokémon, como, por exemplo, temos aí Buizel, temos também o Snover, Kombi, todos esses Pokémon são no total aí 6 que você pode chocar. Então todas aquelas possibilidades daqueles Pokémon de 5 ficam reduzidas a 6 opções para você poder chocar. É bem interessante, galera, porque, por exemplo, temos Pokémon bastante raro que de repente não aparece, é selvagem, né, com bastante abundância. Então também você pode pegar um com o IV próximo da perfeição, o que é muito bom também. Já nos ovos de 10 também temos recompensas bem interessantes, principalmente eu acho que para mim e para você que ainda não encontrou um Riolo, né, o Baby do Lucario, já faz aí muito tempo que foi liberado e infelizmente ainda não consegui capturar esse Pokémon. Então temos aqui o quê? Temos Beldon, temos Beigon, temos também Larvitar, Riolo, Shinx e Dratine. Bom, a gente vai ter o dia da comunidade, né, do Salamense. Está aí mais do que importante você de repente pegar um ovinho de 10 nesses 50 quilômetros. Então vai caminhar bastante para você conseguir aí até segunda-feira esses 50 quilômetros. Larvitar é muito bom, Metagross é muito bom, enfim, todos os Pokémon que tem aí no de 10 são muito legais. Então é muito importante, claro, depois de você pegar aí os 50 quilômetros de recompensa, você tem que ter um espacinho dos 9 ovos para você poder coletar caso você ganhe, né, não adianta você estar aí com 50 quilômetros de recompensa e não ter espaço. E também não é 100% de chance que você ganhe o ovinho, mas eu tenho certeza que você vai ter sorte e vai conseguir chocar um Riolo finalmente, que eu acho que é a maneira mais segura e mais fácil de você conseguir, já que ele só vem nos ovos. Bom, galera, esse vídeo basicamente é para ajudar vocês, espero que realmente tenham ajudado. Se ajudou você, não se esqueça de deixar um gostei, e comente aqui embaixo caso você viu alguma coisa diferente nesses ovinhos recentemente. Tamo junto, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e tchau!